Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP, Nubank Black e BTG Black. Será que esses cartões terão acessos ilimitados em sala VIP? Ou vão continuar do jeito que está? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, coloquei para vocês aqui três cartões de crédito, o BTG Black, o Nubank Black e também o XP Visa Infinity. Esses três cartões atualmente não têm acessos ilimitados nos cartões. O Nubank, nenhum acesso ao lounge aqui, apenas acesso a Mastercard Black ilimitado para portadores do cartão. Convidados podem entrar pagando R$ 200,00 até R$ 3,00 por cartão. A XP tem duas modalidades, XP One com dois acessos ao Dragon Pass, obrigando você a gastar R$ 3.000 por mês para poder usar a sala VIP. Isso incluindo os adicionais que precisam gastar R$ 3.000 também por mês. Já no XP Visa Infinity tem duas modalidades, você pode investir R$ 50.000 e gastar R$ 3.000 por mês para poder usar os quatro acessos às salas VIP do Dragon Pass ou colocando R$ 300.000 nos investimentos da XP para poder usufruir da sala VIP sem a necessidade de gastar R$ 3.000 por mês com o cartão XP Visa Infinity. E o BTG tem o cartão Black com quatro acessos ao lounge aqui. Através do BTG você modula os benefícios que tem ao cartão. O cartão XP Visa Infinity, tanto o One quanto o XP Visa Infinity que investe R$ 50.000, não tem anuidade nem para o titular nem para os adicionais. O Nubank tem anuidade aí praticamente de R$ 600, que é 12 parcelas de R$ 49, onde você pode isentar essa anuidade com gastos de R$ 5.000 por mês ou investindo R$ 50.000 com o Nubank. O BTG Black tem aí a modalidade dos benefícios do cartão, ou seja, você pode ir colocando benefícios no cartão e quanto mais benefícios você coloca, como por exemplo, o app especial, sala VIP, programa de pontos para esfera, para livelo, cashback, a anuidade do cartão vai evoluindo conforme você aplica os benefícios. Porém, também tem como isentar essa anuidade através de algumas possibilidades que eu vou explicar. Se você gastar R$ 1.000 por mês, você ganha R$ 10 para bater no valor da anuidade. Se você investir R$ 10.000, você ganha R$ 10, então para ir isentando a anuidade. Então, se você colocar R$ 3.000 de gastos mensais, você vai ganhar R$ 30. Se você colocar R$ 30.000 de investimento, ganha R$ 30. Sempre vai ser aplicado o maior desconto sobre o que você gastou ou sobre o que você investiu. E aí você pode isentar essa anuidade do cartão, que tem aí anuidade, por exemplo, de R$ 100, R$ 120, R$ 130, dependendo dos benefícios que você aplica com o cartão BTG. Os bancos digitais, eles mudaram todo o patamar aí, né? No caso, o BTG lançou o cartão ilimitado, titular, adicionais, não tem anuidade, são até 5 adicionais de graça, titular e adicionais ilimitados nas salas do lounge aqui, com R$ 50.000 de investimento. O C6 Bank tem duas modalidades ilimitadas, né? Mas podemos dizer as modalidades do cartão que eles têm. Eles têm cartão que não tem acesso a nenhuma sala VIP, apenas da Mastercard Black como o do Nubank. E que transfere para a Livelo, inclusive, os pontos, né? Tem o cartão que pontua 2.5, que você pode investir 50 mil isenta anuidade ou gastando 8 mil isenta anuidade com 4 acessos ao lounge aqui. Tem o cartão que você investe 1 milhão, tem acesso ilimitado titular, mais 6 adicionais ilimitados. E tem o cliente Grafene de metal com 5 milhões de investimento, que isenta anuidade também e te dá acesso limitado titular, adicionais e convidados, né? Depois nós temos o Banco Inter, que mudou todas as regras do cartão Black. Ele tem a modalidade Black Campanha, que tem a modalidade 6 acessos ao Priority Pass. O Black Investidor com 250 mil, que tem acesso ilimitado titular e adicionais ao Priority Pass. E o Black Win, com acesso ilimitado titular e adicionais ao Black Win, tem pontuação, tem benefício e tudo mais, né? Aí nós temos os grandes bancos, né? Que tem praticamente todos os cartões que tem algum acesso ilimitado. Itaú The One, Itaú Private, né? Bradesco, Aeterno, Centurion. Tem também o Santander One Limited, Centurion. BRB Ducks, 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 né? Caixa Econômica, ela não tem acesso ilimitado ainda. Banco Brasil tem o Altos. Então você observa a quantidade de bancos que tem cartões com acesso ilimitado ou bastante acessos à sala VIP, que é o caso da Porto Seguro, desde acesso no Priority Pass ou no Dragon ou pelo Visa Infinity. E teria aí três adicionais grátis, com dez acessos cada um, total no Black de 40 acessos, no Visa Infinity de 40 acessos, total de 80 acessos no total entre adicionais e titular, né? E aí você observa que esses três bancos praticamente ficaram parados no tempo, né? O XP com dois acessos desde o início que lançou o One, quatro acessos desde o início que lançou o XP Visa Infinity. O Nubank nunca teve acesso ilimitado ou nenhum acesso às salas do Lounge Key. E o BTG sempre com quatro acessos ao Lounge Key. Então, veio chegando novos bancos digitais, novas corretoras e esses bancos ficaram para trás. E aí, logicamente, que existe uma mudança, o cliente migra para aquele banco que tem mais benefícios, né? Como aconteceu com a Genial, que muito saído da XP foi para a Genial, muito saído do BTG foi para a Genial e o Nubank nem se fala, né? Que hoje o pessoal vai no Intel Porto LT, vai para o Prime, né? Bradesco, Santander Select e por aí vai. E aí o que aconteceu? Muitos seguidores me procurando se esses cartões não vão ter mudança. O que eu vou falar para vocês aqui não é nada oficial dos bancos, ninguém me passou nada. É apenas uma analogia que eu vou dizer para vocês. Do jeito que está aqui, eles não vão aguentar a pressão desses bancos com cartões ilimitados, com acesso ao Lounge Key, no priori, no Dragon Pass. E tanto é verdade que o banco BTG está lançando o seu novo cartão de metal com acessos ilimitados para titular adicionais e quantidade de acessos para convidados, né? Logo mais poderemos trazer essa informação do novo cartão do BTG para os clientes do BTG que vem com tudo para enfrentamento para o XP, C6 Bank, Itaú, Bradesco e outros mais. Então, o BTG é questão de alguns dias para lançar o novo cartão de metal, inclusive ilimitado. Ou seja, esse cartão passa a não ser mais comparado ao XP e com o Nubank. Porém, fica ainda dois cartões. Eu poderia colocar até mais outros aqui com a Rico, que não tem nenhum benefício, e poderia colocar a Rico XP e o Nubank. Só que, neste momento, vamos deixar quieto só a XP e o Nubank. Cara, desses dois bancos aqui, o Nubank está bem ultrapassado. Lançou um cartão Black que praticamente não tem grandes benefícios. O cartão tem apenas 1% de cashback que converte nos seus investimentos, que pode chegar até 200% do CDI. Também pode converter em moeda cripto lá na plataforma do Nubank. Fala aí de tag, mas todos os bancos já fazem isso, já tínhamos de graça. Tira agora o RAP do benefício do cartão. E não tem nenhum acesso à sala VIP do lounge aqui. Não pode transferir ponto para nenhum programa bom da Livelo, Esfera. A única possibilidade é você transferir os pontos do Nubank para Smiles, com a conversão, o ágil, bem ruim, 4x1. 4 pontos no Nubank vale 1 milha Smiles. Se você tiver 100 mil pontos no Nubank e jogar para Smiles em alguma promoção, vai cair 100 mil, vale 25 mil pontos na Smiles, que esses 25 mil terá a upgrade dos benefícios da promoção que está rolando. E o XP, nada. Foi o primeiro banco digital a trazer o Dragon Pass e parou no tempo. E não se fala nada desse cartão novo da XP, não fala nada de uma mudança para os clientes que têm investimentos. Agora, recentemente, lançaram. Se o cliente tiver 300 mil, pode usar o cartão sem ter que gastar 3 mil por mês em sala VIP. Olha que coisa. Enquanto os bancos estão lançando cartões ilimitados no lounge aqui, no Dragon Pass, no Priory de Pass, a XP se mantém com os cartões desde o início, sem grandes benefícios. E o Nubank, que poderia ter lançado um programa Rewards melhor, com Azul, Smiles, Latam, Livelo, Esfera, parou apenas com Smiles, com 4x1, ou seja, conversão ruim. Não pode transferir pontos para os parceiros, somente para Smiles, um display para vocês. Cobre a unidade de um cartão desse. É de metal? É. É bonito? É. Mas só isso não vai encher a barriga dos clientes. As coisas estão mudando de uma forma tão rápida que esses cartões pararam no tempo. E aí você vê esse monte de cartão aqui. Eu poderia falar vários para vocês. Se cobre Black Mert, se crede Black, se crede Visa Infinity, Unicred Black, Unicred Visa Infinity, Santander Centurion, Bradesco Centurion, Bradesco Aeterno, Caixa Yellow Diners, que tem mais benefícios que esses dois cartões juntos, Banco Brasil Altos, né? Aí nós pegamos, a gente pega os cartões do BRB Ducks, Banco Público, né? BRB Ducks, Banco Regional BRB Ducks, Ducks Eurobike, Casacor, Flamengo, o próprio BRB, né? Aí nós pegamos os bancos digitais, C6 Bank, Banco Inter, Agora, Genial, ou seja, todo mundo vindo com inovação e esses dois bancos com cartões parados no tempo, né? E sem contar alguns vexames que acontecem, porque eu viajo direto, passar as VIPs, e eu vejo constantemente clientes do Nubank tentando passar o cartão e é barrado, né? Porque não tem acesso ao longe de ir, tem que pagar para entrar. Do XP é a mesma coisa, o cliente não sabe manusear o sistema deles, que tem que cadastrar código e tal, tem que estar pedindo ajuda para atendente, aí tem alguém do lado que sabe, vai lá e ajuda, né? Então, assim, colocaram um sistema aí horroroso para poder mexer, para evitar fraude, mas que complica para alguns clientes que não têm habilidade com o cartão e com o programa do Visa Airport Company, né? Então, o que eu vejo assim, tá? Um tapinha de pelica para esses dois, para melhorar a situação. XP precisa urgentemente lançar um cartão que seja também de metal, igual os outros concorrentes estão fazendo, que seja ilimitado ao Dragon Pass, e também que tenha algum benefício do Lounge Key. Pode lançar o Dragon Pass e o Lounge Key, precisa, nesse cartão, ter os dois benefícios, ou o Priority Pass e o Dragon Pass. Eu tenho certeza que vocês da XP, principalmente diretores, executivos, gerentes, quando viajam por Congonhas, vocês não usam a sala do BRB. Vocês vão para a sala da Advantage. Tenho certeza. E para usar a sala da Advantage, vocês têm que ter algum Lounge Key ou o Priority Pass, de algum outro banco, né? Como eu já vi acontecer, né? Então, no Nubank, aí todos os membros, cada um tem uma história para contar para vocês. É na sala Advantage, é na sala âmbar, é na sala de Congonhas, na Advantage, em Curitiba, é na sala Brico, na Brico, no restaurante Heineken, no Tribe Group, ou seja, todos os lugares que você vai, que o Nubank tenta usar, coitado, não passa. Somente na sala da Mastercard Black, um e dois de Guarulhos para voos internacionais. Mas quando volta, não tem nenhum acesso de graça a nenhuma sala. Tem que pagar para entrar. Então, assim, no dia a dia, não tem acesso nenhum. Voo nacional. O do XP tem dois acessos no Warn e quatro acessos no XP com investimento de 50 mil reais. Preciso, urgentemente, esses dois cartões reagirem com benefícios melhores para os seus clientes. Se possível, o Nubank, entrar com a Latans, o Smiles, Livelo ou Sfera e o XP agora sim lançou uma mudança nos seus pontos que você pode converter em um por cento de cashback ou um ponto seis vai converter os pontos até 2,2 pontos por dólar que pode ser transferido para Livelo. Aí sim, melhorou bastante esse conceito do cartão para cliente XP Visa Infinity. O XP One não tem essa modalidade ainda, mas falta mais acesso ao Livelo. Se não der para ser limitado, pelo menos com 10 acessos, vai ajudar muito o cartão a melhorar a performance no mercado. Não é o melhor cartão do Brasil. Vocês podem saber, vocês sabem disso que não é. Não é verdade isso que vocês dizem. Muitos cartões melhores que pontuam melhor. Nós temos cartão no Brasil hoje que pontua 5 e 7 pontos por dólar. Acesso limitado, longe aqui, Priority Pass, Dragon Pass. que o dólar, a conversão é melhor que o de vocês. Que de vocês o spread é 5,25 se eu não me engano. Existem outros spreads que é 0 ou 1% no mercado. Então assim, nós temos cartões muito superiores a esse daqui e que pode trazer mais benefício para os seus clientes, como esse daqui que está mudando agora para cartões ilimitados para os seus clientes também. Está aí uma analogia para vocês dos cartões que eu trago do BTG, do Nubank e da XP. Será que vai agora? Vamos dar um empurrãozinho, né? aqui pelo canal Cartões de Cré e só está rendendo o maior canal de cartões e bancos do país. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços. Rodrigo Santos, um grande abraço. Matheus Rodrigues, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. E Maria Helena, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tereza, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma